Vamos falar agora da geopolítica e de como a Dilma está fazendo história ao lado do Lula. Está fazendo história mesmo. Os dias que estamos aí vivendo estarão nos livros de história do futuro. A Dilma é presidenta do Banco dos BRICS e ela está trabalhando exaustivamente para a expansão dos BRICS. Ela junto com o governo chinês, tem lá o governo russo, o governo brasileiro, o governo indiano e da África do Sul estão expandindo. E a Dilma conseguiu dar uma invertida nos Estados Unidos que eu vou falar, acho que o Joe Biden deve estar assim, vendo estrelinha até agora, não está entendendo nada. Não foi só a Dilma, mas foram todos os BRICS. Inclusive com grande participação do Lula nisso. O Macron, vou falar com sotaque francês aqui, presidente da França, se convidou para ir à próxima reunião da cúpula dos BRICS que vai ser em 21 e 22 de agosto. Eu fiquei assim, peraí, a reviravolta foi tão intensa que o governo russo não está acreditando. O governo russo consultou o governo da África do Sul, consultou o governo chinês para ver, peraí, a França que é participada da reunião dos BRICS, até a França agora que entra no nosso barco, a França faz parte do G7. Para quem não sabe, o G7 sempre foi o grupo dos sete países mais poderosos do mundo, excluindo aí Rússia e hoje China, que não fazem parte do G7. Então o G7 são todos os países ali que fazem parte de alianças com os Estados Unidos, países ricos. E o que aconteceu é que em 2021 o PIB somado dos cinco países dos BRICS ultrapassou o PIB somado dos países do G7. E olha que são sete contra cinco. Se você for falar de riquezas naturais e de tamanho de território, aí não tem nem comparação. Se você pegar só a Rússia, nem pega os outros, já tem mais riquezas do que todos os países do G7 juntos. Se você pegar só o Brasil aí, também já tem mais riquezas do que todos eles juntos. E olha que o Brasil ainda nem está explorando o petróleo que descobriu no norte do Brasil. Quando começar a explorar essa nova fortuna aí, entre 12 a 30 trilhões de reais em petróleo, aí o Brasil vai deslanchar ainda mais. Então veja que os BRICS estão em ampla ascensão. Tem mais de dez países que já aplicaram, já fizeram seu formulário para participar dos BRICS. Inclusive o novo nome que está sendo usado agora é BRICS Plus. Porque vai ter tanto país que não vai dar mais para ter uma sigla. Hoje são cinco. Mas daqui a pouco vão ser 15, 20, 30 países. Vai ser uma mega aliança mundial de países em amplo desenvolvimento. Enquanto os países do G7 estão indo ladeira abaixo. Ladeira abaixo mesmo. O conflito na Ucrânia ajudou essa queda dos países do G7. Foi o maior tiro no pé que já deram, foi começar a alimentar aquilo. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte nas últimas semanas. Os BRICS começaram a ampliar, fizeram empréstimo para a Argentina. A Argentina já aplicou para entrar nos BRICS, já fez ali seu formulário. Países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, que tem muito petróleo, também querem entrar nos BRICS. Países estão na iminência de ter o controle de mais de 80% do petróleo do mundo. Sem contar o petróleo que o Brasil achou. Contando que esse petróleo vai dar quase 90% do petróleo do mundo nas mãos dos BRICS. Ou seja, os países do G7, da OTAN, aliados dos Estados Unidos e os Estados Unidos, não vão ter controle da matriz energética mais poderosa do mundo que hoje é o petróleo. Não vão ter controle, como não tem já, de matrizes energéticas para gerar energia elétrica, como gás natural e outros tipos, vão ter que começar a comprar dos países dos BRICS. Já compram, mas vão ter que começar a comprar de países que estarão numa aliança. Numa aliança oposta à aliança deles. Ou seja, esses países vão começar a vender uns para os outros em prioridade. Então, a prioridade desses países que produzem petróleo vai ser o quê? Vamos vender petróleo para os nossos aliados. Ah, mas os Estados Unidos estão precisando. Quem produz o seu? Ah, não tem. Tadinhos, tadinhos de vocês. Não passaram aí décadas impondo golpes de Estado em todos os outros países, causando desgraça, pobreza, miséria. Quando não dava para dar golpe de Estado, bombardeavam, matavam pessoas. Continua aí financiando. Israel está promovendo um genocídio na Palestina. Faz sete décadas, ninguém faz nada. Você não vê aí jornalista da imprensa revoltado, porque Israel nem se que mostra o que está sendo feito em Israel. Tem várias guerras aí. O país que mais causou guerras na história da humanidade e que mais matou gente foi os Estados Unidos aí no último século. E nesse também, né? Só nesse século também já a guerra no Iraque, golpe de Estado com guerra civil na Líbia, na Síria. Quer dizer, eles estão vendo guerra. Onde dá para ter uma guerra, eles inventam ali uma guerra nova. Pois bem, o que acontece é que você começa a plantar desgraça por décadas e décadas e décadas para manter a sua hegemonia. Chega um momento que esses países que estão vivendo na desgraça falam peraí, vamos nos unir. Aí a gente vai se unir contra o imperialismo desses caras aí. Lembrando, os Estados Unidos promoveram mais de 60 golpes de Estado. Aí eu estou falando dos últimos 40 anos. Se eu começar a contar os anos 50 para cá, não estou nem contando os golpes de 64 no Brasil, os golpes da América Latina. Não! Estou falando dos últimos 40 anos, viu? Desde o começo dos anos 80 só. São vários, são dezenas de golpes de Estado. Só nessa década aí, tivemos já no Peru, na Bolívia, no Brasil, em Honduras, no Paraguai. Só para falar da América, hein? Só para falar da América. E eu ainda estou esquecendo alguns. Na Bolívia teve um golpe de Estado. Quer dizer, são vários. Vários. Na Europa, tentativa na Turquia. Teve na Ucrânia. Aí, em vários outros países, no Oriente Médio, na Asa. Só isso aí nos últimos 15 anos, tá? A maioria desses aí que eu falei nos últimos 10 anos. Todos eles financiados pelos Estados Unidos. E o jornalista que denunciou boa parte disso, que é o Julian Assange, tá condenado à pena de morte. Tá condenado a 150 anos de prisão. E ele vai para uma cadeia nos Estados Unidos, onde será torturado. E todo mundo sabe que ele vai ser torturado. E você não vê um jornalista da imprensa falando Nossa! Free Assange! Libertem o Assange! Nada! Você nunca vai ver um jornalista da Globo, da Folha, do Estadão, do SBT, da Record, da Band, falando Olha, gente, tem um jornalista aqui que por fazer o trabalho dele tá preso. Tá preso por fazer o trabalho dele, por mostrar que os Estados Unidos grampearam a então chanceler da Alemanha, que era Merkel, grampearam a Dilma Rousseff, grampearam o presidente da China e escutaram conversas de milhões de cidadãos, inclusive brasileiros, de outros países, ilegalmente. E aí ele revela isso tudo e ele vai preso. E os responsáveis por todos esses crimes não. São os americanos. Aí eles dizem, não, você não pode, você não pode colocar ali para o público ver documentos que estavam sob sigilo. Então isso é crime nos Estados Unidos. Então mesmo ele não estando lá foi preso. Nossa! É assim que funciona a democracia e a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O conflito na Ucrânia tá caminhando pra um fim que vai ser bem trágico pra Europa. Porque nos últimos dias, o que aconteceu? Uma investigação que foi feita, descobriu que um mega gasoduto que chama Nord Stream, tem dois gasodutos, um chama Nord Stream e o outro Nord Stream 2, que levam gás da Rússia pra toda a Europa. Teve uma explosão nesse gasoduto. A princípio, a imprensa começou a culpar a Rússia. Como é que a Rússia explodiu o gasoduto que eles mesmos fizeram, né? É pra eles enderem em gás. É uma coisa de maluco. Tá, aí depois não colou a versão, obviamente, então tentaram abafar o caso. Só que agora prova-se que quem explodiu isso foi a OTAN. Isso é gente ligada aos Estados Unidos. Então, faz quatro dias, o braço direito do Vladimir Putin, que é o Medvedev, ele foi às redes sociais falar o seguinte, olha, agora com as provas de que eles explodiram o gasoduto, que nos custou bilhões, trouxe bilhões e bilhões em prejuízo pra Rússia, a gente não vê nenhum empecilho em desligar toda a internet da Europa e dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, a internet, nós, eu e você, estamos conectados por cabos. A internet tem internet por satélite? Tem. Mas o que faz a internet ser tão rápida no mundo inteiro, é que há cabos subterrâneos abaixo do oceano. E a Rússia falou, ó, nós sabemos onde estão os cabos, eu não vejo empecilho nem moral mais, antes tinha empecilho ético e moral, mas agora nem isso eu vejo mais, pra simplesmente destruir isso. Diante dessa ameaça, os Estados Unidos e os países da OTAN falaram, ah, é, é, então a gente vai levar a cabo a nossa ideia de enviar caças para a Ucrânia, caças F-16. Pois bem, aí você fala, caramba, peraí, tá, a guerra vai ter outras proporções agora, porque, lembre-se, os países da OTAN, já, OTAN, pra quem não sabe, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos, países da Europa, só que aí países que não estão no Oceano Atlântico começaram a entrar na OTAN e ficaram todos ali em volta da Rússia. Ok, o que acontece? Tem documentos, inclusive, foram divulgados pelo Julian Assange, de 2008, dos Estados Unidos, documentos de inteligência que mostravam que, se tivesse qualquer possibilidade da Ucrânia integrar a OTAN, como o norte da Ucrânia chegaria em Moscou em menos de dois minutos, não daria nem tempo para piscar e estaria tudo destruído, o que aconteceu foi que eles começaram a levar a cabo essa ideia, a Rússia invadiria a Ucrânia. Então, desde 2008, eles sabiam disso. Começaram a trabalhar por um golpe de Estado lá, demoraram alguns anos, assim como no Brasil, começaram a trabalhar por golpe de Estado no Brasil desde 2005, com um mensalão. Conseguiram o golpe em 2016, levou 11 anos. Na Ucrânia foi mais fácil, levou 6 anos. Começaram em 2008, conseguiram o golpe em 2014. Veremos o que vai acontecer. Eu peço sua inscrição no canal. Falou! eu peço sua inscrição no Brasil. Eu peço sua inscrição no Brasil. Eu peço sua inscrição no Brasil.